Eu vou jogar um CSzinho hoje. Counter to the Strike, é isso. Ô, Rogério! Ah, o Bruno tá jogando? Ou ele tá assistindo? Pô, Bruno, vamos jogar. Ó, ok. Provavelmente a gente vai ter que esperar seiscentos e setenta e sete minutos até achar a partida, porque tá desse jeito. Porque a gente não precisa afundar só o nosso trabalho. A gente pode afundar o dos outros também, né? Sai da frente, porra! Ali, ó, caralho. Ó, tá globalzinho, tá? O globalzinho de família ali. E hoje, hoje, nós iremos perder esse global ao fim. Alô! Respeitem a freira, seus arrombados! Ave Maria! Parece a voz daquele... Não! Não, não! Renato, estranho. Para! Não sou eu! É ele mesmo. Segunda vez que eu perco com ele, cara. Ah, vai tomar do seu cu! Tripla. Não adianta não. Ai, mano, mentira. Cara, eu vou tentar estourar a batana, tô de... Mano, para de falar sobre droga, mano. Só parar de ficar estourando. Você não fez pro-ed, não, mano? Não, ué. Caralho, mano. Você é tipo, você é droguinha mesmo, mano? Ah, eu tô só. Só craque pra cima. Caralho, você deve ser magro, mano. Passa pra mim, mano. Tô com cento e vinte quilos, mano. É foda. Mano, eu sou tipo assim. Eu sou tipo uma chupeta de baleia, tá ligado? Eu não gosto de gordo! Mano, eu tô sem vida. Sem vida, fodeu. Fodeu. Corre, cara. Corre, cara. Corre, corre, corre. Cuidado, rata. Como vocês podem ver, a jogada foi um fracasso. Ah, jura? Ah, jura! Dá no pé, dá no pé. Ele tá no pé, se eu te põe. Eu fechei o olho, vocês viram? Ih, que merda. Ai! Puxa o meio. Quarenta de vida e morrendo. Ah! Cala a boca! Pô! Muito diferente. Tu não tá matando porque é contra... Mano, saiu uma atualização que você tem que acertar o inimigo agora. Achei horrível. Entra aí, mano. Ahá! Eu não sei como eu matei ele. Mirtes, estou sem vida. Volte, Rogério. Vou voltar na anda não. Toma no cor, rapaz. Certo. Seja ousado. Não, Mirtes. O seu plano deu errado. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Peidão, mano. Vai, vem comigo. Eu vou correr sem medo algum. Corre, corre, corre. Isso aí, por favor. Isso aí, por favor. Ha, ha! Você é demônio. Eu matei ele, Rogério. Eles estão próximos. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Não, Mirtes. O meu plano falhou. Eu tirei vida dele, Marcos. Eu saí vivo, Rogério. Você parece burro! Ai, velho, puta... Mano, eu vou ganhar essa pra nós. Vai todo mundo pelo tapete lá, eu vou meio falso, eu mato dois e a gente ganha o burro. Sem medo, sem medo, fode o cu, fode o cu, fode o cu. Não deu certo, Márcia. Amém, 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 amém. Me dê a benção, guys. Vamos, 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 porra. Agacha aqui, Rogério, por favor. Fica de pé, por favor. Haha! Ai! Pô, vai tomar no cu, mano. Pega essas de cói e joga na banana. Joga na banana. Joga! Vamos, homens. Isso os confundirá. Ai, deu merda um pouco de arma, véi. Minha estratégia foi uma merda. É verdade. Alistar é a WP, esse homem maldito. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Não, foi jogador sério Você acha que eu peguei global como, mano? Você acha que foi jogando em coach? Pior que eu peguei global jogando em negueiro, mano Ct, ct, ct 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 Cnouco Tô falando, os caras têm medo da minha negueve, véi Sou só o gordo da negueve, véi Boa 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 Rogério, que jogada ensaiada Posso ficar bem nessa, mano? Na moral Caralho, eu troco que bom que os caras vão lá, mano Ai, meu Eles encontrarão Eles encontrarão a dor dentro do Bomb Site B Mano, vocês estão na Disney Estou falando pra vocês, mano Noventa e quatro Mano, outro tá com seis de vida, mano Boa, mano Boa, meu queridinho Boa, mano Falei pra você, mano Que eu sou bom de negueve, mano Confia no pai, irmãozinho Confia no pai, caralho Ela vai te tomar no curra, pá Ai, véi Eu sou muito assassino de negueve Mentiroso Valeu Ah, eu comeu a negueve No seu cu Não, ele rushou, mano Fudeu, mano Entregamos, fé É, deixa eu ver Tem aqui banana Tem banana, tem banana Nossa, tem 18 aí, mano Boa, monstro sagrado do Global, mano Mata ou enfia o braço no cu desse filho da puta, guys Vamos na droga Desgasta Ah, cara A gente tá ao vivo Daí a gente começa a jogar, né, cara Mano, eu vou falar Mano, vocês são parça, mano Na moral Pô, vamos se xingar um pouco Só pra ficar Ah, tomar no cu Seus bosta do caralho Tomar no cu, velho Boa É, isso aí Porra, primeira vez que a gente conseguiu, né, velho Não, é o cara que eu miado O cara que eu miei Ai, Rogério Onde? Meio Eu tô com muito medo Eu vou correr, velho Meio onde? Pra CT lá no anal, mano Boa Olha, eu queria deixar claro Que vocês foram parecer os maravilhosos Isso é uma bichona Isso é uma bichona